Nem eu tô acreditando Eu vou jogar Need for Speed Monster 1 Em 2012 de novo Tem demência? Isso é aquelas decisões que a gente toma e depois a gente se arrepende Pode ter certeza disso Pelo menos isso salva a música Isso aqui é a pior sacanagem que a EA já fez Eletronic, seja lá Não interessa, é ruim Eu coloquei isso na minha cabeça Mas eu tô, né, ficando mais velho Um cara mais maduro, então eu vou dar mais uma chance Deixa eu tirar as músicas aqui pro YouTube não tomar meu canal, né Beleza, sem música, agora vai Drive todo de jackspot Vamos lá, vamos dirigir pro spot do jack Cara, me enganou muito essa ponte aqui, esse gráfico O gráfico é bonito, cara Pior que isso não é o problema O problema é o resto, né Apertando, não tem freio de mão? A buzina tem Ah, achei o freio de mão Eu vou jogar de verdade, eu não vou zoar, não Vou jogar de real, na real, assim Não vou ficar zoando Só pra ficar com raiva do jogo Tentar dar uma segunda chance PORCARIA Ó, ó, Aston Martin Aston Martin Aston Martin Vou dar uma arrumada aqui, né Caramba Ó, mudou de cor também Cara, eu detestei isso nesse jogo Uma das coisas, tá Você encontrou o seu primeiro carro Há muitos lá dentro esperando por você Só procura os veículos com padrões sobre eles Vem tranquilo, Aston Martin Vem tranquilo Tô no vácuo do cara aqui Ó Viu do porte Possa é isso, cara Você começa a virar O carro já quer Já começa a querer Fazer um driftzinho Ó Ó Vai ficar ruim pra você controlar o carro Vambora Também não quer nada O cara tá a 140 migas por hora aí Quer virar o carro Tipo, brusco E não quer que o carro saia traseiro, né Mas daí é mula Beleza Mais um checkpoint O cara não tá dando nem pro cheiro Mas a corrida aqui era easy, né Então, beleza Corrida vencida Primeiro lugar GG, mano Deu nóis Finindo o primeiro ou o segundo Ganha modos para o seu carro Fique-se imediatamente Para um upgrade instantâneo Ou use easy drive Later Para mudar seus pneus Nitro Chassi Certo Certo Ou transmissão Speed points Põe-se a lista mais querida E o racismo é apenas uma forma Para ganhar Pega-se mais Pega-se por cima Pega-se por cima Pega-se por cima É muito confuso, cara Para entender o jogo Tá Vamos lá Ok 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 Tá Aqui tem os desafios Continental Drift Vamos ver esse Continental Drift Eu não lembrava Que tinha Drift Nesse jogo Então vamos embora Vamos lá experimentar Opa De novo, pessoal O gráfico do jogo É bonito mesmo A Critério sempre caprichou Em questão de gráfico O problema foi A execução não ficou legal A polícia nesse jogo É incrivelmente chata Eu não sei qual que é pior Se é aqui ou no Rebels Ó, mas ó O gráfico é bonitão Os caras tem um Q Com asfalto molhado, né Porque O céu não tem nuvem Mas o asfalto Sempre vai estar molhado Já tá de boas Vambora Tem mitro? Acho que eu coloquei agora Mitro desse carro Olha Ó Fazer os homens Dá uma estragada aqui no Porsche Quanto tá de boas Toma o Porscheão Caraca Peraí Peraí Aqui, ó Se liga Bugatão, cara Pesanil Vamos lá Bora dar aquele Bora dar aquela patinadinha Já vi que tem outra caranga ali atrás Tinha um Audi parado ali atrás Beleza Primeiro lugar 12 mil de SP 8 mil e 4 mil Beleza Corrida aqui ainda Tá no easy Dificuldade easy Dificuldade easy Vambora Tem bastante Paredor 8 8 revisor Não Ao mesmo tempo que eu bati e ia dar PT no carro O carro se arrumou Tá beleza Fora Beleza Mais um ponto de conserto aqui Vamos mudar a cor do carro de novo Isso irrita, cara Você não tem a opção de escolher a cor que você quer Enfim Isso é chatão, cara E outra coisa que eu não sei se tem É a costumização dos carros Ó Mas não deu um brinco tão bonito Ah, são 3 voltas aqui Eu acho que um dos maiores problemas aqui desse Desse Must Wanted Foram eles terem colocado o nome Must Wanted Pô, eles pegaram o melhor jogo da franquia Né Que foi o Must Wanted 2005 Na minha opinião E na opinião de muitos da comunidade Eu sei que tem bastante gente que gosta dos outros também Mas Eu particularmente sou fã demais do Must Wanted 2005 E colocaram nesse jogo aqui, cara O nome Must Wanted E a galera acho que tava esperando o quê? Vocês acham que a galera esperando o quê? Comunidade Só assim Os fãs do Must Wanted do Play 2 queriam a mesma coisa, pô Com o gráfico da nova geração Mas não, né Não Ó, vou falar Por enquanto aqui eu não tô achando ruim jogar não E eu tô me acostumando com o Porsche Então por hora tá até de boa, assim Tá até, vou falar Tá até legalzinho Então pode ser que essa segunda chance que eu tô dando pro game vai ser Ui Vai ser boa Tem que mudar depois pra quilômetros por hora Tá por show Beleza, mais um checkpoint Finalzinho já, última volta Vambora Aí, beleza Primeiro lugar Por enquanto tô fazendo as corridas easy E a polícia também não me incomodou, né Vamos nessa Vamos continuar aí Tá, vamos lá Corridas Sprint Tem que ter dificuldade isso aqui Não tá dizendo ali não Só tem a distância Ah não, tá ali Hard Hard E médium Vamos fazer uma hard, cara Downgrade Que que é isso aqui Vamos lá Vamos nessa downgrade Isso é proposital no jogo Tá Tá Eita Pega, maluco Tô sentindo que esse evento vai ser divertido de fazer Fazer uns parkour muito louco, cara Vambora Pô, como é que carrega o nível mais rápido? Será que é na contramão? É Na contramão carrega Carrega um pouquinho mais rápido Drift e contramão Só combateu Aí é onde eu tenho que ir aqui Beleza Isso é basicamente um evento de checkpoint Chegada E Chegou Sendo muito honesto Sendo muito honesto E de nada Só sei que eu ganhei pass e já instalei E aumentou o top speed Agora entender o que acabou de acontecer aqui Que evento foi esse Pronto Ofere Pronto Obrigado.